Olha que honra ter a visita do nosso presidente do MTG, o senhor Alex Corrêa, num evento artístico, coisa que não é muito comum, então eu quero em nome de todos nós, tradicionalistas do meio artístico, agradecer demais a sua presença e já querer saber como é que está essa gestão, né, que começou há pouco, mas que está com muito trabalho. Boa tarde, Thaís, boa tarde a todo o pessoal que está nos assistindo. Todo começo é bastante trabalhoso, eu acredito que, por eu não fazer muita parte da artística, a gente está tentando se inteirar bastante, junto com o Giovanni, junto com todo o pessoal da artística, o seu Rui. Eu sempre gostei de baile, Thaís, é invernada artística, por eu morar em Uribici, que nunca teve tanto incentivo, nunca teve um invernado, talvez por isso a gente nunca participou. Mas eu tenho muita vontade, eu gosto muito de vir assistir artística, tá, pode ter certeza disso. Acho um trabalho fantástico quando o pessoal está ensaiando, porque a gente, querendo ou não, a gente vai conhecendo e ver o quanto é trabalhoso, sacrificoso para os instrutores, para o pessoal ter as invernadas, ensaiar com Mirim e Juvenil, com todas elas. E pode ter a certeza que o que eu puder é estar junto com o pessoal da artística, com o Giovanni, o seu Rui, ele sabe que eu gosto muito disso e vou estar sempre junto, se Deus quiser. Presidente, quem sabe fica aí um desafio de tu participar de uma invernada veterana, quem sabe ali em São Joaquim, né? Tem em São Joaquim, tem em Lages, mas a gente tem um problema, Thais, que para mim participar da artística em Lages com alguém, o São Joaquim, eu teria que desfiliar do meu CTG, que eu nasci, me criei, e eu acho que, assim, eu acho que hoje talvez seja mais fácil forcejar e fazer uma invernada artística em Urubici, junto com nossa equipe, porque eu nasci e me criei lá. Então, assim, seria muito gratificante eu ter uma invernada artística em Urubici. Sei que é difícil, mas... Não é impossível. Quem sabe? Vamos chamar Giovanni Primieri para ajudar nessa empreitada. Que tal? Vamos, com certeza. Presidente, como eu falava, tê-lo aqui é muito importante. Vamos falar de outros eventos que vão ocorrer esse ano e que o MTG está bem comprometido, como o Fecarte, por exemplo. Ô, Thais, desde quando eu saí a candidata, eu sempre participei junto do MTG. Mas eu nunca fui voltado à artística. Eu sempre fui voltado à campeira. E a partir do momento que você entra como presidente, como eu entrei, você tem que estar a par de tudo. Claro que eu tenho o seu Rui, tem o Eduardo, que está jogando aqui, e tem o Giovanni, pessoas de extrema confiança. Eles têm carta branca naquilo que for preciso, como o Fecarte, que a gente já está organizando. Tudo que eles fizeram, eles têm o nosso aval, com certeza. Se Deus quiser, eu quero ir na quinta-feira lá, já, para o Fecarte, para estar junto com eles, ajudando no que for preciso. E, é claro, os demais eventos que tiveram, vai ter o baile da Tia Zilma, do pessoal de São Joaquim, um baile de deputantes que eles têm aí em Vernada, e estão começando agora, a gente vai estar presente. Eu acho que tudo que a gente fizer em prol da nossa tradição e da nossa cultura, acho que a gente ainda não está fazendo tudo que precisa. Presidente, vamos ter a oportunidade de conversar mais, quem sabe no dia de amanhã. Eu agradeço esse bate-papo, digo que estamos juntos, e agora vamos liberar o tablado para que o CTG Cochila do Quero Quero entre, com a sua invernada juvenil, e a pós-venceleiro da tradição e o grupo folclórico Lourda e Pé. Muito obrigada, sucesso, presidente. Eu que agradeço, que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês.